Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro comemorou pela manhã nas redes sociais o resultado da pesquisa da Fundação Getúlio Vargas sobre desigualdade social. Ele lembrou que depois de quatro anos de elevação, a desigualdade salarial entre ricos e pobres parou de crescer no terceiro trimestre de 2019, em relação ao mesmo período de 2018. O índice que mede o grau de concentração de renda per capita do trabalho foi de 0,628. A vida moderna traz benefícios, mas também cria esgotamento físico e mental. Parece que estamos sempre correndo atrás do prejuízo, não é? E quando esses sintomas resultam de trabalho desgastante, aparece a síndrome de burnout. No Brasil, já existem programas que promovem o bem-estar e a saúde dos trabalhadores. Veja um exemplo. A Thais é enfermeira e atuou por 10 anos como socorrista do SAMU. Ela diz que com o tempo foi ficando difícil lidar com a ansiedade e o estresse da profissão. Eu estava mais para baixo, mais triste, sem saber tomar decisões, estava um pouco perdida e me vi doente mesmo, me vi com depressão. As doenças psíquicas são a terceira causa de afastamento entre trabalhadores do SAMU no Distrito Federal. Por isso, foi criado no ano passado o programa Cuidando de Quem Cuida, que oferece apoio psicológico aos profissionais da equipe. É um programa que tem a ideia de psicoeducar o servidor através de palestras, encaminhamentos para psicoterapia, para psiquiatra, orientações acerca de saúde para esse autocuidado. Segundo especialistas, quem trabalha com urgência e emergência tem cinco vezes mais chances de adquirir um transtorno psíquico, como a síndrome de burnout, por exemplo. A doença é um estado de esgotamento físico e mental ligada à vida profissional. E nesses casos, tentar resolver o problema sozinho é muito difícil. A melhor saída é buscar ajuda. Quando começamos a mudar o jeito de lidar com o trabalho, as coisas ficam todas difíceis, mais pesadas, nossas cobranças e percepções de rendimento, de prazer no que estamos fazendo, caem muito. Vale a pena a gente procurar ajuda especializada, sim. Quem vai fazer neste domingo o ENAD, exame que avalia a qualidade do ensino superior, tem até hoje para preencher o questionário do estudante e visualizar o cartão de confirmação da inscrição. Quem não fizer a prova, não recebe o diploma. É muito importante que os alunos façam o ENAD pensando nos próximos alunos que virão. Ou seja, ele tem que preencher realmente as questões, fazer com consciência, porque esse componente da avaliação vai mostrar para os novos alunos o valor da instituição dele. Então, se a instituição dele é uma boa instituição, permitiu que ele tivesse um conhecimento, ele realmente deve fazer a prova com a vontade de tirar a maior nota possível, independente de outras coisas que existam em relação ao relacionamento do aluno com a faculdade. Mas ele tem que fazer conscientemente para produzir o melhor resultado. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!